Música Salve galera, nesse Vlog Surf TV a gente vai partir para Santa Catarina, Garopaba, Praia do Silveira com o Monk, o Monk Shaper botando pra baixo em ondas de responsa, ondas grandes nesse vídeo a gente vai ver imagens da temporada de 2021 e também da temporada de 2020 lembra do ciclone bomba? O bicho pegou, o mar ficou realmente grande por lá com ondas muito perfeitas tão perfeitas que o Monk fez uma sessão de 7 horas, bizarro né galera? mas no vídeo também a gente vê que ele se prepara fisicamente pra isso e até por isso ele consegue surfar nesses dias grandes com pranchas não tão grandes com pranchas aí que não são ganzeiras galera, o clipe também é uma homenagem do Monk para um amigo da galera, o Juan Andrumon que nos deixou precocemente aí, que deixa saudade na galera até hoje e a Sonzeira, banda MBG Zona 12 que fez a música Segunda Laje especificamente lá para a Praia do Silveira quando o bicho pega hein galera Sonzeira, altas ondas, deixo vocês com o Monk Shaper botando pra baixo lá no Silveira e em breve eu volto com outros vídeos aqui no Surf TV valeu galera, um abraço! Música 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 E aí, a onda tá nervosa, não acreditei no batidão da minha brancha Olho da janela, o suel entrou, o chão foi, testigou Não tenho hora pra voltar, só direita, segunda laje, vamos lembrar Sufa é minha vida, vamos detonar, ferrugem, chuveira Onde tem onda, é pra lá que eu vou, o sufrido inteiro Ah, quebrou, rapaz, isso é o hidromo, chama o galico, o filipinho, o moque Lembra do paulão, o sufo, as maiores caçoeiras, a saudade, fechou Fechou os seus amigos, que continuam em seus filhos Tá na hora de quebrar, pego minha brancha e vou pro mar, sabe aonde tá? Segunda laje, pode acreditar Segunda laje, não é pra qualquer um, a raça é estigada então Aperta um, segunda laje, não é pra qualquer um, a raça é estigada então Aperta um, segunda laje, não é pra qualquer um A raça é estrigada então, aperta um Segunda laje, não é pra qualquer um A raça é estrigada então, aperta um Sinistro dia, o bicho tá pegando Se quiser encarar a doiteira, só de ganzeira Liga do celular e avisa o rapaz Tá daquele jeito, quebrando na laje Respira fundo, mergulho é profundo Se quiser continuar a viver, nesse mundo A raça é estrigada então, aperta um Rapaziada, bota pra baixo Segura a onda, segura o drop Representa o lugar e não dá mole 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 É sinistro dia, o bicho tá pegando Segunda laje, não é pra qualquer um A raça é estrigada então, aperta um Segunda laje, não é pra qualquer um A raça é estrigada então, aperta um Segunda laje, não é pra qualquer um A raça é estrigada então, aperta um A raça é estrigada então, aperta um A raça é estrigada então, aperta um É um alemungue É um alemungue, te liga rapaz E aí